Celebrar o Dia da Mulher é celebrar a força, a garra e a personalidade da mulher cabo-verdiana e de todas as mulheres no mundo, pelo seu papel no desenvolvimento das sociedades. E é sempre uma justa homenagem, principalmente num país como o nosso, onde muitas vezes a mulher é a única presença e o único sustento das famílias. Por isso, viva o Dia da Mulher! O Dia da Mulher!